Quantas vezes na sua vida você já olhou para os altos e assustadores montes e perguntou de onde me virá o socorro? Mas em todas as vezes, lá do seu próprio coração veio a resposta O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra O formador, o criador de tudo o que neles existe, inclusive de você próprio Ele te acompanha, portanto, desde quando você era gerado ou gerada no ventre de sua mãe Não há nada nos seus dias que tenha passado despercebido Não há nada que os olhos de Deus não tenha contemplado, não tenha visto O Senhor conhece cada um dos seus passos Conhece cada linha da sua história Nesses seus rogos, clamores, pedidos, súplicas, orações Ele sempre te ouviu É por isso que até este momento você está de pé Com esperança Caminhando com confiança É por isso que você ainda tem sonhos Tem projetos Deseja muito realizar cada um destes sonhos Concretizar cada um destes seus projetos Tudo porque Deus tem te abençoado Deus tem te iluminado Hoje pode ser que você está aí provado Enfrentando um momento novo na sua vida Uma nova luta, uma nova batalha Mas lembre-se O mesmo Deus que te deu respostas no passado Que acalmou o seu coração E que fez lindas obras na sua vida Ele ainda está do seu lado Com o mesmo poder Com a mesma palavra Com o mesmo amor Ele continua cuidando de você Porque Ele nos ama Ele te ama E nunca te deixará Nunca nos deixará confundidos E envergonhados Continue a sua marcha Do seu lado, infelizmente Vão aparecer pessoas que vão te criticar Que vão te julgar Às vezes até te caluniar Vão assoprar nos seus ouvidos Que as coisas não darão certo Que a ilusão que você quer Isso está fora do seu alcance Mas não dê ouvidos a essas vozes Dê ouvidos a aquilo que cai no teu coração E que é a inspiração de Deus Porque vai dar certo Deus está com você Também nessa marcha Nessa longa caminhada Que estamos fazendo Boas pessoas Vão encostar do nosso lado Vamos poder confiar nelas São bem poucas Ah, mas como eu fico sabendo Como saberei Se posso confiar nesse Se posso confiar naquela São muitos os dons Que Deus tem pra nós Diz a Santa Palavra Está lá em Coríntios Está lá em Romanos Falando de alguns dons Tem o dom da profecia Tem o dom De novas línguas Que são as línguas estranhas Tem o dom das interpretações Das línguas O dom da ciência Da sabedoria O dom de ministrar De repreender De exortar Enfim Muitos dons E dentre eles Tem o dom do discernimento Discernir Saber fazer a escolha Saber ver o que é certo O que é errado Olhando já nos olhos Das pessoas Saber quais pessoas São de nossa confiança Que tem uma índole Que possa merecer Estar do nosso lado Então o discernimento Dos espíritos É Deus nos mostrando Se quem está do nosso lado Quer o nosso bem Ou não quer o nosso bem Se nos inveja Ou se torce por nós Então Deus te mostrará Porque apesar de estarmos Num mundo mal Onde muitas pessoas Estão invertendo os valores Ainda há pessoas boas Que podem estar do nosso lado Deus nos preparou Anjos celestes Mas Deus também nos preparou Anjos terrenos Ainda é possível Ter amigos Ainda é possível Ter em quem confiar Confiar um segredo Confiar uma conversa qualquer Ainda é possível E eu tenho certeza Que Deus colocará do seu lado As pessoas certas Hoje a gente Diz Antigamente eu tinha amigos Para encher várias mãos Hoje Numa só Eu não consigo Uma só Eu não consigo preencher Não importa Se é um Se é dois Ou se é três Preserve-os Porque é com eles Do seu lado E é com você Ao lado deles Que para todos Haverá grandes vitórias Voltando Às tuas provas Aos teus sofrimentos Às tuas batalhas Lembre-se Do que Deus já fez Por você Não perca fé Só porque Alguém disse Isso Ou aquilo E que as coisas Para aquela pessoa Não estão indo bem Às vezes Ou muitas vezes Por causa do negativismo Por causa do pessimismo Que elas carregam Em seu coração Eu digo Para você Como digo Para mim também Tudo dará certo Na nossa vida Se nós nos mantivermos De cabeça erguida E fazermos E fazermos essa profecia Para nós Ou seja O que eu disse Dizer para nós mesmos Que tudo dará certo Olha Há um amor muito grande Que nos acompanha Por essa caminhada Que é o amor de Deus E é em nome É em nome desse amor Que nós vamos vencer É em nome desse amor Que carros e cavaleiros Que estão te perseguindo Cairão É em nome desse amor Que o castelo do inimigo Será derrubado É em nome desse amor Que os mares Serão abertos Para você atravessar É em nome desse amor Que os rios Serão abertos Para você atravessar É em nome desse amor Que no calor do deserto Deus colocará nuvens no céu E elas farão sombra Para você caminhar É em nome desse amor Que de noite Você precisando adiantar A sua caminhada Que Deus colocará Acesa sobre a tua cabeça Lá em cima Nos céus Colunas De fogo Que iluminarão O teu caminho É em nome desse amor Que Deus prenderá As raposas As raposinhas Os javalis Que estão tentando Destruir a tua vinha É em nome desse amor Que o Senhor te fala Eu estou na sua vida E pela minha palavra Você terá a vitória Não há um tio sequer Da minha palavra Das minhas promessas Que irão cair Você carrega As minhas promessas E todas elas Irão se cumprir Tenha fé no seu coração O meu socorro Sempre virá Para você Te diz o Senhor Virá dos céus Virá do trono Celeste De onde só saem Coisas boas Para os filhos De Deus Aqui na terra Coloca na tua mente Coloca no teu coração Essa frase Eu mereço Eu mereço Eu conseguirei Tudo dará certo Não sou mais um Apenas nessa terra Nesta vida Eu sou uma pessoa Especial para Deus É com esse pensamento Que você deve Seguir a sua marcha Que você deve Prosseguir pela estrada Ninguém te separa Deste amor Altura Não te separa Do amor de Deus Profundidade Não te separa Do amor de Deus Espada Dores Sofrimentos Falsidades Desonestidades Perseguições Calúnias Porfias Contendas Questões loucas Contra você Nada te separa Do amor de Deus E o Senhor te fala Vai firme Pede a proteção Confia nele E ele vai te colocar Debaixo de suas asas Ali você não será atingido Ali você não será atingida Se você estiver ferido Por alguma coisa Ali ele te curará E no tempo certo Te colocará novamente No campo de batalha Com a sua espada na mão E ai daquele Que se levantar Contra você O seu socorro O meu socorro O nosso socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra O mesmo Deus Que esteve com Moisés O mesmo Deus Que esteve com Josué Com os juízes Com os profetas Com os apóstolos Com as marias Com as mulheres Que deixaram tudo Para servir ao Senhor Jesus O mesmo Deus De Pedro O mesmo Deus De Abraão O mesmo Deus De Isaac O mesmo Deus De Jacó É o teu Deus E Ele está com você também O mesmo valor Que os santos E as santas Do passado Os heróis E as heroínas Bíblicas tiveram É o mesmo valor Que você tem Para Deus Nunca se diminua Não fuja Dos seus problemas Enfrente tudo Com garra Com determinação Com perseverança Com persistência E pode E pode acreditar Você será Você será premiado Você será premiada Por isso Gostaria sempre De fazer Essas mensagens Gostaria sempre De ser um vaso Para falar com você Usado por Deus Oro por você E eu tenho certeza Como já disse Em outro vídeo Que fiz aqui A sua vitória Será grande E um dia Eu tenho certeza Que você vai colocar Nos comentários Desse canal As obras Que você recebeu Não porque falamos Mas porque você Teve fé Porque você Acreditou na palavra Do Senhor Na palavra de Deus E por ela Você teve a sua vitória E por ela Você teve a sua honra Por ela Você como soldado De Cristo Celebrou Comemorou Mais uma vitória Digo pra você Não tem nada Perdido Não tem nada Que Deus não possa fazer Ele já está fazendo Ele já começou Uma obra nova Na sua vida Você crê Se você crê Dê um glória a Deus Aí gostoso Lá do fundo Do seu coração Um aleluia Ao nosso Deus Porque Ele é bom Muitos Estão com a fé Esfriada Com a fé Vacilando Mas muitos Ainda irão despertar Irão sentir A presença Do Senhor Novamente E vão estar Conosco Nessa marcha Reforçando A fileira Do exército Do senhor Ou as fileiras Do exército Do senhor Vamos vencer Meus irmãos Vamos vencer Minhas irmãs Porque o senhor Dos exércitos Está do nosso lado O capitão Jesus Cristo Está à nossa frente Abrindo caminhos Caminhos Para glorificarmos A Deus Caminhos Para continuarmos Estamos a dizer Mesmo no meio Do fogo E das provas Que Deus é bom Que Deus não se esquece De nós Para encerrar Confirmo Ou é confirmado Pela inspiração Do Espírito Santo Aí no seu coração O seu socorro Virá Do Senhor Que fez Os céus E a terra Deus te abençoe Deus seja louvado Fiquem com Deus Deus te abençoe